Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu venho mostrar pra vocês alguns pincéis que eu recebi muito maravilhosos, que eu estou apaixonada. Os pincéis da Vulture! Eles foram lançados na Beauty Fair. Quando eu fui na Beauty Fair esse ano eu fiquei encantada por todos eles e lá eu tinha recebido o pincel Escovinha, que é o número 26. E aí, esses dias, eles me mandaram todos os pincéis e veio mais um 26 e toda a Renca, toda a família veio. E hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês desses pincéis. Então eu vim mostrar como que eu uso cada um deles, como que dá pra usar. Tem alguns que são multifuncionais. Então vocês vão ver aí ao longo do vídeo essa face, essa maquiagem que eu fiz com esses pincéis e são, ó, maravilhosos, gente. Maravilhosos. Mas antes da gente ir pra explicação dos pincéis, eu pedi pra você deixar um like nesse vídeo, porque afinal de contas eu estou apresentando pra vocês uma gama de pincéis maravilhosos pra vocês poderem usar. Então deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, tá? Não se esquece, se você ainda não é inscrito, entrou aqui por acaso, só tá dando uma passadinha. Não dá uma passadinha não, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, que aí você vai gostar, eu garanto, eu garanto, que eu dou dicas bem legais aqui, tá bom? Vamos lá aprender sobre esses pincéis maravilhosos e nacionais. Então vamos lá, gente? Olha só, eu já tô com o cabelo preso aqui, porque senão eu não consigo maquiar. Vamos começar então, eu vou usar todos os pincéis pra mostrar como que cada um pode ser usado. Eu já tô com a pele hidratada, então eu vou usar um primer, esse aqui é um primer siliconado da Skinfood. Então eu coloquei um pouquinho aqui no dores da minha mão, ele é transparente, siliconado, e eu vou usar o pincel 22, que ele é achatadinho, sintético e ele é super fininho. Então você consegue espalhar produto no rosto como hidratante, como o primer e como a própria base, só pra aplicar, só pra depositar. Como eu não gosto muito de colocar a base com esse tipo de pincel, eu acho que aplicar o primer seria bem legal com ele, aí você consegue concentrar nas áreas que você quer mais. Agora vamos aplicar a base, gente. Eu vou usar a base líquida HD de alta cobertura da Vult. Já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui no card pra você assistir. Se você quiser, você clica e assiste depois desse vídeo, tá? Então eu vou aplicar a base, eu posso aplicar ela com dois pincéis que eu tenho aqui, na verdade. Com o pincel 26, que é o famoso escovinha, que tá super em alta. Como eu posso aplicar também com o 17, que é um mini dual fiber, cada um aplica de uma maneira diferente, tá? O escovinha deixa uma cobertura um pouco mais pesada, porque ele tem muita, 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 muita cerda, então ele espalha bem, concentrando bastante base. O dual fiber, que é o 17, por ele ser dual fiber, pra quem não conhece, dual fiber é quando ele tem dois tipos de cerda. E a branquinha, ela é mais fina, então ela espalha mais o produto e deixa a aplicação mais suave. Então eu vou aplicar em cada lado do rosto com um, pra gente poder ver como cada um vai se comportar. Então eu vou aplicar primeiro com o pincel e escova aqui do meu lado esquerdo. Com o dual fiber, eu já gosto de espalhar em movimentos circulares e também aqui, quando chegar nessa parte, tem muito pelinho do rosto, pra baixo. Vocês veem que a cobertura na câmera fica igual, mas aqui eu vendo a cobertura com o pincel de escovinha, fica mais pesada, não muito, tá gente? Não é assim, tipo, nossa! Mas eu sinto que parece que cobre mais. Então se você quer uma coisa mais levinha, você usa o pincel dual fiber, se não você usa o escovinha. Agora o corretivo, gente. Eu vou aplicar o corretivo, eu vou usar esse aqui da Tracta, o efeito mate. O meu é na cor claro, tá? Pra quem quiser saber. Eu não vou aplicar muito, porque esse corretivo é muito pesado e essa base já cobre bastante. E pra espalhar um pouquinho esse corretivo, eu vou usar o pincelzinho de gota, que pode ser usado úmido ou seco. Eu não umedeci. Vamos ver como ele se comporta seco, com alguma coisa eu vou lá e dou uma umedecida rápida. O negócio, eu acho que é também ir com batidinhas, como se fosse uma esponjinha normal, tá? Vamos lá. Gostei, gente. Achei que aplicou bem rápido, bem fácil. Agora eu vou dar uma umedecida e vou usar o outro lado, que eu não sujei, ó, que esse lado tá com corretivo. Vou usar o outro lado pra ver se eu sinto diferença na hora de aplicar. Vamos lá, gente. Aplicar agora com a parte que tá rosinha aqui, úmida. Ai, refrescante é, gente, nesse calor. Gente, senti igual. Cobriu igual, ficou sujo igual. Tipo, não é porque ficou úmida que sugou menos o produto. Não, a mesma coisa, só é mais refrescante, porque tá molhadinho, geladinho, aí é mais refrescante nesse calor, mas só. Agora eu vou aplicar o pó. Cadê meu pó? Vou aplicar o pó, peguei o pó da Vult, que eu tenho, ele é o translúcido. E eu vou aplicar com o Kabuki, que é o número 20. Bem fofinho, bem gostosinho. Eu vou aplicar bem pouquinho, gente, porque essa base já é bem sequinha. Então eu vou pegar bem pouquinho aqui, ó, também, ó. E ele é translúcido, só mesmo pra zona T. Mas é só, tá? Não vou aplicar em mais nenhum lugar. Agora eu vou fazer o olho, gente. Eu vou usar essa paletinha aqui da Contém o Grama. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, que é o número 23, que ele tem a pontinha cônica, então ele cabe certinho no côncavo, tá? Eu vou usar essa sombrinha aqui, que é cor de bronze, porque nós estamos no verão, fazer uma maquiagem mais bronzeadinha. Então eu vou marcar aqui o meu côncavo. E vou esfumar com o pincel número 16, que ele é meio chanfradinho, só que ele é fofo. E, obviamente, vou fazer a mesma coisa no outro olho com o pincel 23 e vou esfumar com o 16. Aí, gente, eu vou aplicar agora um pigmento. Esse daqui é da NYX, é a sombra Rolona, cor Salmon, porque eu quero mostrar pra vocês esse pincel aqui, que é muito maravilhoso, gente. É um pincel com a pontinha de silicone, é o número 25. Ele é maravilhoso pra pigmento, pra glitter. Então eu vou passar um pigmento aqui, ó, toda a hora que eu não passei sombra. E aí eu pego... Com o pincel, ó. E aí eu vou apertar... Olha a potência desse brilho, minha gente! Eu nunca consegui potência desse brilho aqui contra a forma de aplicar. Então eu vou aplicando com batidinhas, pressionando. E agora, no outro olho. Aí, gente, eu tô achando que tá meio dura essa borda aqui. Eu vou usar o 24, que ele tem a ponta arredondada. Então ele esfuma melhor. Eu vou esfumar só a borda dessa sombra. Vou passar a máscara de cílios, aqui eu vou usar a Super Lashes, da Vult, também azulzinha. Eu adoro ela. E agora a gente vai fazer o contorno barra bronzer. Eu quero usar isso aqui como bronzer, mas eu vou fazer uma contornada pra vocês verem como que se usa. O pincel número 21, ele é achatadinho, mas ao mesmo tempo ele é grossinho. E ele é firme e com as saídas super curtinhas. Ele serve pra marcar o contorno e depois você vem esfumando. Então eu vou usar esse aqui da Essence, o Sun Club. Você pode pegar o seu pincel. Você passou o pó e esfumar. Eu gosto, mas levinho, tá, gente? Ou então você pode pegar o próprio pincel e jogar pra cima. Dá pra usar esse pincel também pra fazer nariz, tá, gente? Assim, ó. Você marca o nariz. Dá pra ver? Depois você esfuma pra baixo. E agora eu vou usar o pincel Leck, que é o número 18, e vou passar o iluminador. Eu vou usar o Soft & Gentle da MAC. Ganhei de uma leitora, barra amiga, barra cliente do salão, Vera. Um beijo pra você, Vera, ó. Tô sempre usando. Pega um pouquinho aqui com a pontinha dele e passo aqui no alto da maçã. Ele coloca produto, mas com muita calma. Então você pode construir no camada, sabe? Passo aqui na ponte do nariz, ponta do nariz e arco do cupido. E pra finalizar, vou passar o batom que eu escolhi. Foi o mate da Vult, líquido. O número 11. É um vermelho maravilhoso, incrível. Eu vou passar ele. Pronto, gente. Essa é a maquiagem feita com pincéis da Vult. Cada um dá pra usar de várias formas diferentes. Então assim, eu mostrei aqui como que dá pra usar um de cada forma, um de cada duas formas. Enfim, gente. São pincéis muito, muito, muito bons. Que eu fiquei muito feliz em receber aqui em casa. E já usei vários, se não me engano, todos. Em clientes e em mim também. Já estão à venda em perfumarias, nos quiosques que tem alguns espalhados pelo Brasil da Vult. Então só dá uma conferida por aí que você vai encontrar facilmente, tá? Um beijo pra vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. E a gente se vê então no próximo. Tchau!